Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Andreina e o meu projeto é sobre o mapeamento de práticas e informações gerais de estratégias de economia circular aplicadas a estações de tratamento de esgotos no mundo. Esse projeto foi então realizado com a colaboração da Sabrina e sob a orientação do professor Tadeu. Então a justificativa para que ele acontecesse, principalmente foi para a gente poder verificar as informações acerca de práticas de economia circular em estações de tratamento de influentes a nível mundial. Isso porque nós estávamos vendo que existia uma ausência de artigos que relatassem estudos de caso nas bases de referência bibliográfica. Então o principal objetivo foi conduzir uma revisão sistemática da literatura para fazer o mapeamento dessas práticas de economia circular nas estações de tratamento em todo o mundo. E a revisão sistemática da literatura, então ela vai usar como fontes dados bibliográficos de um determinado tema, que aqui no caso é a economia circular nas ETs, e no final ela vai disponibilizar um resumo das informações que estavam contidas nesses artigos. E aí dentro dessa revisão sistemática, nesse projeto nós definimos algumas limitações. Então os estudos participantes, eles foram aqueles apenas que relatassem práticas de economia circular em formato de estudo de caso, porque durante a pesquisa nós pudemos ver que existem muitos artigos que falam da economia circular, mas em escala laboratorial. E esse não era o objetivo da pesquisa, né? E nós definimos então quatro bases de dados, que foi a Cielo, Science Direct, Scopus e o Web of Science. E os artigos, eles foram apenas aqueles que foram realizados ou publicados nos últimos cinco anos. Então a busca foi feita em 2022, 2022, então nós consideramos apenas artigos do ano de 2018 até 2022. E as palavras-chaves utilizadas nessas pesquisas, né? Elas foram para diferentes revistas. Então, para o lodo de esgoto, o efluente líquido e o biogás. E nós utilizamos três idiomas para abranger a pesquisa, então português, inglês e espanhol. Aqui a gente tem os principais resultados, né? Então, nós pudemos observar que houve uma drástica redução na filtragem dos artigos. Então, começou ali na primeira imagem, como vocês podem observar, começou com mais de mil artigos para cada subproduto, então 1.302 para o biogás, 1.954 para o efluente e 2.122 para o lodo. E esses foram reduzidos para 10, 14 e 7, respectivamente. Então, essa exclusão, né? Ela se deu principalmente, porque primeiro nós excluímos os duplicados, né? Eram quatro bases de dados, então alguns artigos eles estavam em mais de uma. Depois, nós excluímos a partir da leitura dos títulos e dos resumos e quando os resumos eles não eram muito claros, nós liamos o artigo todo e fazíamos a exclusão também. E os estudos de caso, dispondo esses últimos resultados em um mapa, nós pudemos observar que os estudos de caso, eles se encontram principalmente nas regiões da Europa e da Ásia, não havendo estudos na África e na Oceania. Por fim, aqui, os destinos mais comuns que também foram relatados nos artigos para o subproduto lodo. Ele é mais comum ser aplicado em terras agrícolas. Para o efluente, ele também é mais comum ser utilizado na irrigação dessas mesmas terras. E para o biogás, ele é mais comum a sua utilização para a geração de energia elétrica. Uma coisa também que é muito importante aqui, como conclusão principal, é que a gente observou que há uma ausência, porque quando a gente pega a nível mundial esses artigos, foram poucos os encontrados. Então, é muito importante que haja publicações desses estudos de caso, principalmente para a transferência tecnológica. Então, quando a gente fala do compartilhamento de informações, os artigos são muito importantes. para que, em diferentes países, possa ter uma comparação ou uma adaptação até mesmo das tecnologias que existem para a recuperação dos subprodutos em diferentes estações de tratamento de esgoto. Bom, era isso. Muito obrigada pela atenção e deixo o meu contato para qualquer dúvida. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado.